Tentaram me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho uma missão e vou seguir Jesus Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, oh vem com seu poder Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz Nada pode parar, o amor da vida Pode silêncio até gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho crido E que é poderoso pra fazer a lei E essa é a hora Deus foca, renova, transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, oh vem, oh vem, oh vem, oh vem Eu olho pra Jesus O amor de Deus na cruz Nada pode parar, o amor da vida Você pode olha pra Jesus Eu även lorsquendo olha Assim quanto uma droga Eu nunca me lembrar Cara eRA Agora o amor da vida É isso Eu fui Eu nunca me lembrar Eu nunca me lembro